Antes de tudo dar um like e se inscreva no canal. Japão Submerso é uma adaptação do livro Japan Sinks, do escritor japonês Sakyokomatsu. A dramática história é focada em uma família que luta para sobreviver após terremotos devastarem o Japão. A filha mais velha, Ayumu Muti, acaba tornando-se a protagonista do anime, que conta com 10 episódios. Mas um dos méritos da adaptação é o espaço que a narrativa dá para o desenvolvimento de todos os personagens, inclusive os secundários. Por conta do contexto trágico, o medo de perder um dos personagens é constante do começo ao fim. Muitas das reviravoltas são imprevisíveis e, geralmente, são acompanhadas por cenas brutais. Claro, não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência. Mas o fato é que, antes de nos deixar em choque, Japão Submerso consegue baixar a nossa guarda com momentos bonitos e cheios de tranquilidade. Aliás, a abertura do anime é um verdadeiro soco no estômago. Há cenas em que a qualidade da animação é genuinamente tosca, mas há trechos específicos em que os traços geram um certo desconforto que contribui muito para a imersão e contexto. Se você assistiu a Devilman Kribabi, sabe do que eu estou falando. Esse incômodo acontece justamente porque as expressões dos personagens, quando geralmente estão em momentos de tensão, são igualmente realistas e grotescas. É positivamente apavorante, e parece que este estilo virou uma marca registrada do estúdio Ciência Saru. Antes de assistir ao anime, é importante lembrar que a ficção e a realidade oscilam muito ao longo dos episódios. Não vá achando que esta é uma história comum sobre catástrofes naturais, já que a situação escala para um nível um pouco irreal. Ao mesmo tempo, há muitos paralelos que podemos fazer com a nossa realidade atual, como a infeliz desvalorização da ciência e desrespeito por profissionais da área. Dê uma chance para 2020, Japão Submerso caso você esteja em busca de uma experiência dramática e brutal. A mensagem de que devemos valorizar a vida e os momentos com as pessoas amadas não é novidade alguma no entretenimento, mas relembrá-la é sempre necessário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!